Mais uma vez, né, Juésio, aqui na ACD, a gente sabe aí o trabalho, os projetos que você tem feito aí, as dificuldades, né? Às vezes a gente sabe que a saúde também um pouco limita um pouquinho sobre o que a gente pode fazer dentro de uma instituição e fala pra gente hoje, o que você está sentindo da ACD, o que está se passando hoje na ACD e esse momento que você sente aqui, junto com essa turma aqui, querendo sair do mundo das drogas, restabelecer novamente, voltar para o meio social novamente, fala pra gente sobre isso. Bom, meu irmão, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, estar aqui com o irmão Elcio e o prazer da gente aqui é trabalhar com transformação de vidas, né? E a gente tem visto muitos resultados, muitas pessoas que passaram por aqui hoje restauradas em nome do Senhor Jesus e nós agradecemos muito a Deus, porque toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. Nós temos feito aqui aquilo que Deus tem mandado, né? E eu louvo a Deus pela vida das pessoas, dos colaboradores que têm colaborado com esse projeto, muitas igrejas, muitos irmãos, os Águias de Cristo, né? Que estão sempre aí conosco, nos abençoando, estão fazendo uma campanha bacana agora pra nos ajudar. Louvo a Deus pela vida do irmão Elcio, né? Que é nosso presidente hoje aqui da associação. Louvo a Deus pela vida do Marcelo, que é o nosso vice-presidente. Agradeço também aqueles que por aqui passaram como o primeiro presidente, pastor Marcos, né? Marcos Fuli, é o irmão Altair, que passaram aqui conosco. Então a gente só tem que agradecer. É muitas, muitas alegrias pra nós, né? Da gente ver o projeto tá se desenvolvendo cada dia mais e agora nós contamos muito com o irmão Elcio, né? Que tá aí na presidência. Eu tenho certeza que juntos nós faremos muito mais. A gente sozinha, a gente caminha, mas tendo os parceiros, tendo os irmãos, os amigos aqui como você, né? A gente louva a Deus pela sua vida também, que tem aqui nos ajudado muito, muito. É isso aí. Não tem muito o que falar, né? O muito é agradecer, agradecer a Deus. É isso aí também agora, juntamento com o Elcio, que é o presidente aqui da Associação Cordeiro de Deus, né? Elcio, fala pra gente assim, qual que é a intuição, o projeto que você tá querendo montar aqui dentro da CD? O que que tá se passando hoje, né? Na sua cabeça sobre esse projeto, o que que você pretende fazer aqui dentro? Fala pra gente aí as dificuldades da CD. Bom, o que a gente pretende fazer pra início de conversa é aquilo que o Joésio sonhou em fazer. A gente, a palavra de Deus nos orienta que a gente deve dar honra a quem tem a honra. E a honra de começar esse projeto e de tocar pela fé, sem recursos adequados, mas está funcionando ininterrupto já há muito tempo, né? E então, eu não quero vir pra cá, eu falo isso pros alunos o tempo todo, eu não vim aqui fazer nenhuma revolução, derrubar alguma coisa que foi feita, algum objetivo, não. Mas apenas tentar completar as obras que se começaram, tentar realmente dar andamento, talvez com um sangue novo, com uma disposição, mas esse é o objetivo. Porque planos não faltam, né? Hoje nós estamos construindo, acabando, graças a Deus, já quase concluindo a cozinha, que tá vários anos lá pra ser terminada, mas agora nós estamos concluindo. Se Deus quiser, nós ainda desse mês já começamos a fazer a conclusão da padaria. E a padaria é importante não só por uma questão de dar aqui um pãozinho fresco pros alunos, mas para formar padeiros. É aqui, a ideia é fazer uma padaria escola. E assim também nós podemos fazer muita coisa. lógico que precisamos de ajuda, né? Nós não temos, nós não temos muitos recursos, nossos recursos são fáceis. Mas, Deus tá abrindo portas e tá nos dando ideia, porque nós começamos, já implantamos um conselho de administração, né? Você, Marcos, faz parte do conselho de administração e nós cremos na palavra de Deus que diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. É nesta, nessa ideia que nós temos. Não vamos aqui fazer nenhuma presidência, nada sozinho, né? Nós vamos contar, inclusive, com o Joéser, né? Inclusive, com o Joéser estar aqui. De maneira nenhuma, a autoridade dele não foi diminuída em nada. Apenas nós chegamos juntos para ajudar. Essa ideia. Ajudar. Muita coisa por fazer. Muito, 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 muito. Eu tenho alguma dificuldade quando eu não vejo as coisas perfeitas. É coisa, acho que é toque, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai não fazer perfeição, que perfeição de todos, só no céu. Mas a gente vai perseguir os objetivos de fazer da ACD uma instituição modelo. Referência no tratamento de dependência química e de levar pessoas ao conhecimento de Cristo. Essa é a ideia. Para terminar, Elcio, fala para a gente, né? Para a gente não, para eles que vão nos assistir, né? Qual a maior dificuldade hoje? O que que a ACD precisa para poder crescer um pouquinho aqui dentro, em termos de alimentação, né? O que que a dificuldade, o que que vocês precisam hoje para a ACD? Hoje, a ACD, nós temos um plano, né? Que o Conselho da Administração provou que nós estamos buscando mantenedores fixos. São igrejas ou instituições, quem sabe até pessoas que se comprometam a trazer uma quinzena, 15 dias, meio mês de sustento por ano. E se nós conseguirmos 24 instituições e nós já estamos com algumas já. E bom, graças a Deus. E se Deus quiser, nós vamos conseguir. Nós teremos, então, alimentos para não se preocupar com isso. E aí, lógico, quem puder contribuir, né? Qualquer contribuição que vier, mesmo que a gente, depois que a gente tiver com a questão de alimentos e material de limpeza resolvido, a gente vai continuar precisando fazer obras. Tem muitas obras que precisamos fazer aqui. Nós precisamos fazer obras de melhoria, obras de reforma, obras de implantação. Porque a nossa casa está precisando de uma reforma, de cuidar do telhado. O nosso alojamento precisa fazer obra lá, precisamos comprar novas camas, novos colchões. Então, recurso financeiro, né? Infelizmente, a gente aqui, nessa terra, a gente precisa de recurso financeiro. Então, nós contamos com os irmãos que têm coração nessa obra e que têm entendimento que esse problema das drogas, infelizmente, está alcançando a quase todas as famílias do Brasil. Então, se as pessoas entenderem isso e colaborar conosco, nós vamos fazer realmente da CD uma instituição de referência. Mas, precisamos de recurso. Ok. E, Joes, só fala para a gente, quem tiver interessado em ajudar a CD com alimento financeiro, às vezes as pessoas, às vezes, ficam com um pouquinho dificuldade, mas que puder também será bem-vindo. Quem quiser fazer a doação, procurar a quem? Sim. Nós temos uma conta, a conta da CD, temos uma conta no Banco Bradesco e que as pessoas podem colaborar financeiramente. As pessoas podem nos procurar, eu, o Elcio. Nós estamos aqui para receber e agradecer. Queremos agradecer muito, porque tem muitas pessoas ajudando. Acredito que vão vir várias pessoas ajudar. Nós temos um PIX, que a pessoa também pode depositar nesse PIX. E nós estamos aqui tentando fazer com que esse sítio também se torne autossustentável, né, Elcio? Esse é um sonho nosso. Desde que começamos aqui a fazer o projeto, a gente sempre pensou em fazer com que esse sítio se tornasse autossustentável. É muito difícil? É. A gente vê que os governos hoje não se preocupam muito, né, com as pessoas dependentes químicas, né? E Jesus veio para todos. Então, o importante é a gente estar trabalhando e mostrando para eles, através da palavra de Deus, né, que há um recurso, há como a pessoa ser transformada. Basta ela querer, porque Deus tem um projeto para cada um. E Deus tem feito aqui maravilhas e vai continuar fazendo, eu tenho certeza. E nós queremos contar com você. Todos da nossa região, pastores, empresários, associações, juntas de missões, seja estadual, nacional, mundial, né, você de outro país que queira nos ajudar. Nós já recebemos recursos aqui de outros países. Então, a gente pede a você e principalmente você que tem um dependente químico em sua casa, venha nos visitar, venha conhecer o projeto. Eu costumo dizer que antes de tudo, né, a pessoa quer colaborar, quer ajudar, venha aqui conhecer, venha conversar com os nossos alunos, né? Essa semana fiquei muito alegre de encontrar com dois ex-alunos que falaram comigo. Seu Joésio, eu não admito que ninguém fale mal da CD, do senhor e da diretoria lá, porque eu passei por lá e lá eu encontrei a minha cura. Então, são vários aí, eu não vou citar nomes aqui que a gente pode esquecer de alguns, mas tem muitos ex-alunos hoje agradecidos a Deus em primeiro lugar, por esse lugar existir. E é o único aqui na região, né? Então, nós louvamos a Deus porque nós estamos aqui. fazendo o que Jesus faria, que é uma pergunta que eu sempre me faço, em meu lugar, o que Jesus faria, né? Então, nós precisamos abraçar essas pessoas, né? Porque Jesus os ama.